Pai, 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 Passa no colo do Vuck Mgor Sinta que, sinta que, sinta que senta no colo do Vuck Mgor Sinta que, sinta que, sinta que senta no colo do Vuck Mgor O Stariamo was travesse da América do Park Aba, bai, 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 bai No colo do Vukimau No colo do Vukimau No colo do Vukimau No colo do Vukimau Sinta que senta no colo do Vukimau O Uruguay representa O Uruguay representa Eu a não esqueça A nãoogniza Sinta que senta no colo do Vukimau